Nesta segunda-feira, dia 26 do 10 de 2020, cientistas da NASA divulgaram a descoberta de moléculas de água na superfície lunar. E muitas pessoas me perguntaram, mas qual a importância disso? Qual a importância de água fora da Terra? Bom, primeiramente, pode estar ajudando aí nas próximas missões tripuladas, porque com a água nós podemos fazer o nosso próprio oxigênio e também a produção do hidrogênio, que é o combustível usado nos foguetes. Então, essa descoberta dessas moléculas acarreta um estudo mais avançado, um estudo mais profundo para ver se encontra grandes proporções de água na Lua. Essas moléculas foram identificadas por um telescópio infravermelho chamado SOFIA. Ele é montado dentro de um avião, de um Boeing 747, e voa na altura de 11 mil metros. E ali ele consegue fazer com mais detalhes a descoberta de como foi feita essa de moléculas de água no solo lunar. É uma grande descoberta para a humanidade, é um avanço que nós temos cada dia a mais. Muitos podem não dar valor e falar, nossa, é tanto investimento, tanta coisa para só descobrir moléculas de água, mas é através disso que eu disse para vocês. O que eu disse, ajudará nas missões tripuladas, nas próximas missões tripuladas da ida ao homem à Lua, pelo fato de poder produzir o próprio hidrogênio e oxigênio. Sendo assim, ter mais tempo em solo lunar, montar bases e ficar mais tempo estudando, enfim, explorando a Lua de uma forma mais segura. Então, essas são as dúvidas e não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui e seguir o nosso canal. O vídeo, essa parte que eu vou mostrar para vocês aqui, é a simulação do Boeing 747 com o telescópio SOFIA em cima. Imagens da NASA. 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 Legenda Adriana Zanotto